O ROBIN DOCUME Nossa Senhora� da escreveu NOS DE FATALES NÃO PODÊS NÃO PODÊS NÃO PODÊS NÃO PODÊS É SEM MOURA É SEM MOURA É SEM MOURA É SEM MOURA 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 É SEM PODÊS MOHA E aí meus manos, como é que vocês estão rapaziada? Só de boas? Espero que sim, eu tô bem, graças a Deus, vamos aí começar o vídeo já comemorando, batemos os 15k ontem em live, só quem tava lá viu a emoção, viu como foi da hora, não teve como, mano, acho que foi uma das melhores, se não, a melhor live que eu já fiz até hoje, até hoje foi coisa de louco, mano, foi surreal, só quem tava lá viu. Se você não viu ainda, dá pra assistir, é o último vídeo antes desse daqui do canal, a live de ontem, fechou? E rapaziada, pra quem não sabe, eu faço live toda quarta-feira, antigamente eu fazia de sábado também, mas agora eu tô mantendo nas quartas-feiras, porque eu vi que o pessoal consegue interagir mais e comparecer mais, fechou? A programação do canal vai ficar basicamente assim, segunda, terça, vídeo, quinta e sexta, vídeo, e nas quartas-feiras aí eu vou fazer as lives e vou fazer as personalizadas, os campeonatos e etc. Então você que quer jogar campeonato, lobby privado, cola nas lives, toda quarta-feira, mais ou menos 6 horas eu vou começar aí, é o horário que eu sempre costumo fazer as lives, fechou? Então rapaziada, se você tá chegando agora, já se inscreve no canal, confere aqui embaixo se você tá inscrito, agora é rumo aos 16k, bora que bora, vamos conseguir bater bem rápido, mano, não custa nada, já deixa o dedão no like aí, deixa o joinha, deixa o like, rapaziada, deixa o like pra nós, e comenta aqui embaixo rapaziada, se você tava na live de ontem, se você viu como foi, e comenta aqui na live, é, comenta aqui na live, eu até emocionei aqui rapaziada, e comenta aqui embaixo também, quais tipos de vídeos que vocês querem que eu traga pra vocês agora no canal, fechou? Recados dados, deixa o like, se inscreve, compartilha, tamo junto, já falei demais, vamos pra classe rapaziada, MP5, uma das armas mais quebradas aí dos últimos tempos, todo mundo sabe, tomou nerf, mas vou passar uma classe monstra pra vocês, vou mostrar uma gameplay insana, vamos lá, holoforte equipe tigre rapaziada, pra deixar ela super rápida, é muito importante, beleza? Beleza? Você também pode usar o 5MW, mas calma que já já eu passo uma classe pra vocês usarem isso, tá? Aqui na boca você vai pro último supressor, não precisa de cano, porque ele vai tirar muito aí o recuo da sua arma, vai deixar ela muito instável, você vai pular direto pra coroa e vai pro a última. Aumenta muito o strafe speed, que pra quem não sabe é você mirar com a arma e andar pra um lado e pro outro, ensabuar ali enquanto tá mirando, é muito bom. O strafe speed, o carregador é o de 50 balas, que é o que menos penaliza aí o ADS, né? E a empunhadora brutal pra você melhorar o hipfire. A coronha rapaziada, usa aquela última e usa essa classe que é a do vídeo que vocês vão ver hoje e vão ver que tá, mano, surreal, muito boa, muito forte. Pra quem quiser uma classe pra hipfire, pra quem é mouse e teclado, eu recomendo essa classe aqui, ó. Você tira a boca e põe o último cano, estranho, né? Tirar a boca e põe o cano, credo. Mas enfim, não tem como falar isso de uma forma normal. Aí você vem aqui e põe o 5MW no lugar do holoforte Kip Tigre e você tira a coronha e põe a removida, que ela penaliza acho que é 10% só o hipfire, enquanto a de combatente penaliza mais de 50%. Rapaziada, a gameplay ficou insana. Assiste, vocês vão curtir pra caramba. Essa arma tá tipo entre os... o top 10, mano. Top 10 ali é SMG, tá muito competitiva. Mano, eu amassei e eu tô jogando muito com essa arma. Acho que de todas essas SMGs do Warzone, que já teve, acho que a que eu mais usei foi a SMP5 do Cold War, tá? Eu troquei ali o cano, coloquei o espessor de ação, tirei o cano. É uma opção também se você não quiser ficar sendo explotado no mapa, beleza? A C-58, pra quem for perguntar, que eu tenho certeza que vai gente querer saber qual arma que eu tava usando aqui de secundária, é essa classe aqui. Eu só tô usando esse... eu só tô alterando o cano força-tarefa pra o pesado reforçado pra aumentar um pouco da mobilidade. Como eu tô na ilha, então vou pegar fight extremamente longe, acima dos 60, 80 metros. Então eu prefiro usar ali esse terceiro cano, que ele dá um pouco mais de mobilidade, fechou? Manos, não pulem do vídeo, não pulem, mano. Não só consome a classe e vá embora. Eu sempre edito a gameplay pra ela ficar curta, dinâmica, pra vocês verem realmente na prática como tá a arma. Então, manos, assistam, assistam, fechou? E não se esqueçam, rapaziada, deixem uns likes, colem nas lives e comentem qualquer coisa aqui embaixo. Cada comentário ajuda muito, mano, muito ao vídeo pegar 50, 100, 1000, 10 mil views a mais, fechou? Deixa o like, comenta, se inscreve, rumo a meta 16 mil. Manos, cê é louco, surreal. Muito obrigado, rapaziada. Nos vemos nos próximos vídeos. Fui. Tô descendo. Caramba, let's go. É isso. Bora fazer o load assim. Ó, soltaram bomba de peido aí, mano. Cuidado. Peguei o fofo, que eu não quero. Me sim, me sim, me sim, me sim, me sim, me sim, tá aqui, tá aqui, ó. O cara viu o que foi, foi isso aqui. Bande inimigo aqui. Alguém precisa de ajuda. Derrubei um na casa de papel. Dei as duas. Ressou, 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 ressou. Tá vendo, tá vendo. Subiu, eu acho, vou passar a placa, subiu. Subiu, subiu. Ele pulou, ele pulou, pulou aqui agora. Um no teto e outro na casa de papel embaixo. Vou descer já. Ataque de dispersão inimigo. Cuidado. Arruamento indo para a sua direção. No. Comida. Ai, vai, vai, vai. Sim, vida. Eu não quero nada. Nando. Ele é vida. Acaba com isso. Ai, ai, essa basicidade. Cuidado. 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 Acaba com isso. Tá aí dentro, tá aí dentro Socorro Tá ali embaixo também Correu aí Cabelo, cabelo, cabelo Ah, vou puxar naqueles caras ali embaixo, mano Fechei Você tá com o Vant aí? Ah, já usei Você tá bem na sua cola Tem medo do que nesse cara Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tem mais dois lá Dois Marca a rua Marca a rua Boa caramba Já vem, já, já vem Já passa Só que eu esperei Tá vendo, velho É nóis e eles, tá? Eles tão aqui É, é, é 3, tá? Não é 2 não, tá? Tô ligado É 3 e 2 É 3 e 2, mas tá safe Dá pra nós ganhar Tá big Já vi um Um morto aqui O cara tá roxo Dá só o refrag Boa Ah não, ele tá longe Ele tá longe, ele tá aqui, ó Vai pra localizar Tá suave, tá suave Vou pegar essa placa aqui Vou passar e... Deixa eu ver se consigo matar esse último aí Não, não Eu deixei eles voltarem Melhor deixar... Acho que dá até pra voltar Ah, eles não... Acabou já Pera aí Um aqui Vou lá de fora Tem mim Tá me deu E não morreu Tá me deu Tá me deu Vale Foi pouca kill, mas... Duel versus trio Tá bom